A única intel é o ping do Felipe Pega o veneno Nossa, corre muito devagar né cara É, você tem que parar, dar aquela baixada Caramba, você vai acampar? Quer dizer, Gui, tamanho da sua mochila, velho Tô levando mantimentos, velho Que isso, tá carregando, meu Deus, mochila gorda Ei, Gui, a gente não sabe quanto tempo vai ficar na casa, né Exatamente, eu sabia quanto tempo eu vou estar dentro Já entrei, já Também já entrei Já morreu um, já morreu dois Morreu dois já Já morreu dois, tem dois mortos já E dois mortos Já morreu dois E point, uma velha de guerra, velho Peraí, peraí, tá pingando, peraí que tá pingando Rô, o cara perto da sua porta aí Entrou, entrou, entrou E tem um cara pra cá Pra onde? Peraí, peraí Ô Fê, mete umas, mete umas proximity aí Não, vamo não Tchau, 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 tchau Ah Tchau, tchau, tchau.